Eu vim descendo a ladeira, e ouvi no sussurro do vento, que a vida se dá por inteiro, há um homem que é só sentimento. Eu vim descendo a ladeira, e ouvi no sussurro do vento. Isto já era coisa passada. Houve um tempo em que aqui no Brasil era assim. Se um leiro, uma religiosa, um padre, um bispo, trabalhava diretamente com o povo, meu Deus, é um santo, é uma santa esta religiosa. Mas quando a gente, sempre trabalhando para ajudar o pobre, nele descobrindo uma presença viva de Cristo, que se identificou com quem sofre, Cristo quando anunciou o julgamento final, não disse, os pobres tiveram fome, os pobres tiveram fome, eu tive fome, eu tive sede. Mas quando a pessoa, mesmo continuando a ajudar o pobre, tinha a audácia de falar em justiça, já viu que palavra mais perigosa? Justiça. falar em promoção humana, imediatamente era chamado de comunista. Hoje isto é ridículo, mas ninguém mais, quem é que me chama mais bispo vermelho, bispo comunista? Descendo a ladeira, descendo a ladeira, da igreja da Sé, da igreja da Sé, até o povo ouvir, até o povo ouvir, em busca de fé.